Hoje o Ituano completa 77 anos de história e de tantas glórias e conquistas e também de tradição, como o bicampeonato paulista, o Galo de Itu não vive um bom momento na atual temporada. Querendo sair da última posição na Série B do Brasileirão e mudar essa situação, o Ituano recebe a Ponte Preta no estádio Novelli Júnior. O Galo de Itu tem apenas três pontos somados na competição e passa por uma das piores fases de toda a sua história. Nessa temporada, o Rubro Negro venceu apenas duas partidas e já foi rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista. Para a partida deste domingo, o treinador Alberto Valentim confia nas sessões de treinamentos diários e sequência de jogos dentro de casa para que o time volte a vencer. São justos diários que a gente tem que fazer em relação a aproveitar bem a semana, com as nossas sessões primeiro, ver bem aquilo que nós fizemos friamente, com calma, desse jogo, com as coisas boas também que nós temos que repetir para a contraponte para essa sequência que nós vamos ter aí agora em casa, dois jogos, mas pensando um exclusivamente na ponte agora para nós somarmos os três pontos. No jogo contra a Macaca, o treinador terá a volta do lateral direito, Léo Oliveira, que cumpriu suspensão automática na última rodada e agora fica à disposição de Alberto Valentim. O professor deve manter a base do mesmo time que iniciou a partida na última rodada contra o Mirassol. Ituano e Ponte Preta se enfrentam domingo, às quatro da tarde, no estádio Novelli Júnior, com transmissão ao vivo na tela da Band. Aproveitar e dar os parabéns ao Ituano, um dos mais tradicionais clubes do futebol do Brasil. Campeão paulista, campeão da série B, campeão da série C. É realmente um clube de muita tradição. Está passando por um momento estranho, esquisito, mas a história ninguém mexe. E o Ituano tem uma grande história. Parabéns, Ituano, você é muito forte e a sua grandeza está refletida naquilo que você fez pela história do futebol brasileiro. Parabéns!